Foi feio! Falhado! Nunca estudaram na escola! Falhado! És tu! Muno! Au! Au! Atenção, atenção meninos. Hoje vamos estudar o ABC do preconceito. África, perna de doenças e guerras. Muito calor, sexo, pobreza e feras. Ciência diz que é onde surgiu o primeiro homem no mundo. O homem diz que é onde fica o terceiro mundo. Branco é o volume, patrão, deus do africano. Ele tá sempre certo porque o erro é humano. Tem os cabelos de Jesus e a cara do dólar. Tá sempre do outro lado da mão preta que pede a esmola. Chefe é o dono da curva da felicidade. Da barriga que é maior que o pênis levantado. É o dono do salário, logo é o dono da verdade. Não admite o contrário, não pode ser contrariado. Dinheiro é a unidade de medida dos homens. Quanto mais dinheiro tem, mais importante os seus nomes. É a única língua em que todos se entendem. E os que não falam a língua, os outros não os compreendem. Estrangeiro rima com dinheiro. É por isso que o nosso povo é muito hospitaleiro. É o que chega em segundo, mas é tratado como o primeiro. É o que chega pedreiro e sai em preteiro. Feitiçaria é doença dos pobres. Africanos e latinos com inveja nos olhos. É a explicação para perdas e mortes. É também a explicação para a riqueza dos fortes. Governo tem sempre a culpa quando é o povo quem julga. Mas povo tem memória curta, a sentença não executa. Governo é partido com maioria absoluta. É uma instituição naturalmente corrupta. Homossexual é um ser anormal. Enteado de Deus, filho legítimo do mal. Vergonha dos pais e da família no geral. É fruto da colonização cultural. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, L, M, N, P, Q, L, S, T, U, V, W, X, X, C, I. Igualdade só existe na matemática. Nos direitos humanos que não se aplicam na prática. Homens são todos iguais, segundo a ciência. Mas basta vir o dinheiro para mostrar a diferença. Juventude é aquela fase da vida. Que só quando é abusada é que se diz bem devida. Junta romance, TV, festa e bebida. Oferece a juventude e depois chama-lhe perdida. Licenciado ou seja senhor doutor. Mas que formação significa salário superior. Significa ver tradições como coisa ridícula. Que não se enquadra nos padrões modernos de vida. De mulato que não tem bandeira. Se for homem é ladrão. Se for mulher é pistoleira. Pode até ser dois santos como Marcelino. Mas pagará pelo pecado de não ser preto o geruíno. Negro ou se preferir em preto. Se evite meu predicado, preto é o sujeito. O que tem de talento para a música e para o desporto. Tem de exibicionismo e inveja do outro. NG sempre com boas intenções. Aqui deve ser o inferno. Está cheio dessas organizações. Oferecem boas condições e pagam em dólares. Dão mais esmolas para acabar com as nossas malas. De pobreza absoluta. Há 37 anos que é razão da nossa luta. PT político enteroso, filho da luta. Há 37 anos que enriquece a nossa custa. Quarto de prisão, agora é quarto de motel. Lugar discreto que se paga para se ser infiel. E não precisa esconder o anel. Quem disser que lá te viu, provou do mesmo mel. A, B, C, D, E, F, P, H, I, J, K, L, M, N, P, L, M, N, P, Q, L, S, T, U, V, W, X, X, Z. Religião é a suruma do povo. O fumo que nos faz acreditar de novo. Na velha promessa de uma vida melhor. Quando entregamos ao pastor o fruto do nosso suor. Ser o positivo de positivo só o nome. Foi o bicho com muita fome. Agora é o bicho que lhe come. Tratado como lixo até que nisso se transforma. E mais que a doença é isso que lhe consome. Vi tradição que é para gente suburbana. Mas quando chega o desespero todos vamos a cabana. É a tradição que é para gente sem escola. Mas se é necessário uma missa somos gente sem escolha. É, sei, ou se quiserem eu há. Estados Unidos da América melhor que não há. Há superpotência que o mundo controla. Até o bachir ficou na merda quando alguém bufou lá. Deu valor que muitos confundem com preço. Pessoas com valor não se vendem por nenhum preço. Isso não me impede de pedir o cachê que mereço. É que o pão para alimentar as minhas filhas têm preço. World Wide Web ou seja internet. Rede de pornografia, pirataria que reflete. Os negócios que nunca irão a falência. Drogas, sexo e violência. Chinofobia é justiça popular. Quando o pão sobe do preço alguém vai ter que pagar. E geralmente é um irmão da mesma cor. Que paga o nosso desespero com sangue e suor. Zimbabue é ontem o celeiro da África. Hoje é a capital da inflação e governação trágica. Que já matou milhares de inocentes. Condenados por contestar os seus dirigentes. A, B, C, D, E, F, P, A, I, J, K, L, M, N, P, L, M, N, P, Q, L, S, T, U, V, W, X, X, Z. Sim, esta música tem um conteúdo educativo que em tudo se coaduna com os nossos programas. Só que...